Olá! A pergunta é, o que você faz com o que te acontece? Não importa o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece? Seja com a situação, seja a pessoa, seja o desafio, ou seja as perdas, o que você faz com o que te acontece? Você se permite se deprimir, ficar com raiva, com ódio, com mágoa, com frustração, pensando negativamente, deixando cada vez mais indo para o fim do poço, aquele peso aumentar, ou você usa isso como combustível para mudar, para conquistar, para se melhorar, para evoluir, para amadurecer? Eu tenho um lema na minha vida, não importa o que acontece, mas o importante é o que eu faço com o que acontece. Tudo para mim é uma questão de aprendizado, tudo tem um motivo, não cai uma folha da árvore se Deus não tiver um propósito para aquilo. Então eu tenho que pensar para que serve aquela situação? É para eu evoluir espiritualmente, é para eu me fortalecer emocionalmente, é para eu melhorar minhas questões intelectuais, psíquicas, de entendimento em relação àquilo? Será que para eu mudar alguma coisa na minha personalidade, ser mais flexível, mais compreensiva, mais paciente, mais tolerante? O que eu preciso mudar, evoluir, transcender para superar isso que me acontece? Para isso parar de me fazer mal, parar de me afetar. Então o importante não é tanto a situação, mas o que eu faço em relação a ela. Eu uso ela para me fortalecer, para crescer, para aprender, para evoluir. A gente sabe que em tempos de crise é onde saem as melhores ideias, as melhores oportunidades. É quando a gente está na dificuldade que a gente cria as melhores coisas, que a gente vai lá e desenvolve potenciais, qualidades que nem a gente sabia que a gente tinha. Então é importante nos desafios, nas dificuldades, nos problemas, a gente ir lá e buscar uma força interior, uma criatividade, uma fé, uma esperança e superar tudo isso. Usar uma situação ruim para crescer. Usar uma crise como oportunidade, deixar aí fluir ideias, aproveitar a dificuldade para crescer, para mudar, para fazer melhor. Então essa é a dica de saúde e de bem-estar de hoje. Não importa o que lhe acontece, importa o que você faz com o que te acontece. Usa a situação a seu favor, desenvolva potenciais e qualidades que nem você sabia. Faça da crise uma oportunidade e seja ainda mais feliz. Lembrando que o segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Então essa é a dica de saúde e bem-estar do vídeo de hoje. Entra no meu canal, doutora Michele Cunha, no YouTube. Se inscrevam lá para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Curta, comenta e compartilha meus vídeos. Um grande abraço e até o próximo! 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 Um grande abraço e até o próximo!